Vamos lá, décimo primeiro, Jake Dixon, décimo, Marcel Schrotter, nono, Xavi Vierge, oitavo, Sonkyak Chantra, sétimo, Raul Fernandes, sexto, Celestino Vietti, quinto, Ayogura, quarto, Remy Gardner, ficou fora do pódio por erro dele mesmo, terceiro, Augusto Fernandes, terceiro, segundo, Aron Canet e primeiro, Marco Bezek. Cara, que corrida que o Bezek fez, hein? Os dois, né? Meu Deus, tu achou, Doc, eu acho o Bezek mais piloto, tanto que ele vai subir para a MotoGP o ano que vem, mas... Eu também acho, mas foi um corridaço. Foi, cara, para mim foi a melhor corrida do ano da Moto2. Eu só esqueci de dar a classificação do Moto3 aqui, porque com essa vitória nova do Pedro Acosta aqui, a gente já volta para a classificação do Moto2. Ele abriu um caminhão e meio de... 53 pontos. Aí, cara... Aí são mais de duas corridas, né? Ele pode ir lá com o Lourenço nas Maldivas, pegar só duas semanas e voltar com o Lourenço. Melhor não, melhor não, hein? Vai estragar o guri, né? É um moleque que promissor, pô. Deixa o guri, cara, deixa o Lourenço... É legal falar, cara, tu já falou isso, mas eu não tinha assistido ainda. Muito legal o programinha, o 99 Seconds. Legal, legal. Ele tem uma visão técnica legal também. E ele como crítico, cara, ele é muito bom, tá? A gente tira onda com ele aqui, mas ele faz uma análise bem legal lá. Mas vamos lá, em primeiro lugar está Pedro Acosta com 183 e o Sérgio Garcia com 130. E aí o Romano Fernandes com 96, tu viu, Romano Fernandes? Tá bem, cara. Tá bem, cara. Eu acho que é a melhor colocação dele aí. Não sei, eu acho que ele foi vice-campeão um ano, não foi? Quando ele correu com o Rossi, sei lá. Não me lembro. Não lembro também. Pode ser. E vamos ver a classificação do Moto 2 também, Pablito. Toca lá. Cara, aí tem uma pá de piloto aí que vai subir para o MotoGP o ano que vem, né? É, do Moto 2 ainda, apesar do erro, né, e não ter... Atei três brigando, tá tranquilo. Ainda tá tranquilo. Remy Gardner com 197, Raul Fernandes, companheiro de equipe, com 162, Marco Bezek com 153. E eu queimei minha língua violentíssima com o Lowe's. O Sam Lowe's, né? O Sam Lowe's está literalmente slow, né? E o Bezek, galera, vai para onde, na opinião de vocês? Para mim tá fora, né, cara? E o Bezek vai para onde? O Bezek vai para... já tem vaga, não tem? Já MotoGP? Não. Qual equipe da MotoGP? Para a do Valentino? Não sei, hein? Não sei. Não, mas... O que tu acha? Eu acho que, assim, ó, tá... Yamaha? Na CRT. É, isso que eu ia perguntar. Se for, é lugar o do Rossi. É, o Rossi... Ele fala-se, assim, em uma corrente bem forte, tá? Que ele tá bem propenso. Cara, tem uns acertos com o Valentino e com a Yamaha por dentro do... Porque, assim, uma coisa é o Valentino business, outra coisa é a equipe do Valentino. A galera tem que entender isso. É, é verdade. Equipe, equipe, business é business. E como o Valentino é o gestor e o Valentino tem muito, assim, muita coisa engendrada com a Yamaha, é bem provável que o BZEC possa ir para a CRT. E eu acho que ele fazia um baita de um negócio, cara. Irmão, vou falar uma coisa aqui. O Valentino, ele manda em qualquer equipe. Em qualquer uma. Sim. Entendeu? O cara anda na areia e faz três rastros, né? É isso aí. É isso aí. O cara, o senhor da Yamaha, velho. Eu publiquei a carta dele lá. Vocês viram a carta? Mandou para todos os funcionários da Yamaha, do mundo. Esse aqui é o cara. É isso aí. O cara que já andou na nossa moto. É isso aí. Colocou como sinônimo de excelência. Isso aqui é a excelência do mundo. É isso aí. Isso aqui é o exemplo que todo mundo deve seguir. Eu achei do caralho. É legal, pô. E aí o cara desse dá uma ligada para o cara e diz assim, ô irmão, coloca o meu pilotinho para correr aí. Na hora. Toma aqui o contrato. Demorou. Vê quando é que ele quer ganhar, vê de que forma você quer fazer. E o que eu acho legal nesse meio é que, assim, lógico, o Rossi é um caso à parte, é um caso extraordinário de ter essa moral, como tu fala. Mas por diversas vezes, eu já conversei com o Petico e tu já deve ter ouvido ele falar que volta e meia ele está batendo papo com o Alexandre Barros. O Alexandre Barros diz, ah, tem dúvida desse negócio? Ah, peraí, peraí. Vou ligar para o engenheiro, chefe da Honda lá no Japão. Liga para o celular do cara e o cara atende. É, pois é. Ah, liga para o Rossi e o Rossi atende. Liga para o cara da, sei lá, de qualquer equipe e o cara atende. Tem acesso, né? Então, esses caras, eles construíram pela sua história dentro da motovelocidade e não só pelos resultados em pista, mas como pelo bom relacionamento extra-pista. Perfeito. Porque a gente tem caras que tiveram bons resultados na pista, mas que não tem esse acesso todo, que é o caso do Max Biagi, por exemplo. Lógico, é um cara ainda que é muito respeitado. Sete de Bernal. O Mutex, o Lourenço. O Lourenço. O Lourenço tem portas fechadas numa caralhada de equipe que ele andou com excelência. Inclusive foi campeão. Exatamente. Que não teria essa abertura toda de... E aí vou te falar uma coisa. Você sabe quem é um grande amigo do Lourenço? O Max Biagi. Lembra aquela vez que a gente estava falando do... É que ele e o Rossi não se davam, né? É, exatamente. Dos opostos e dos... Cara, mas foi muito... Será que rola? Não, acho que o Max Biagi... Não gosta. É de outra pegada. De outra pegada. É muito legal isso, Mutex, esse comentário que você fez. Como é importante você construir esse tipo de relacionamento. Então, porque a gente vê... E é legal isso no Alexandre, no Alexandre Barros, porque ele tem acesso... Eu comentei aqui o 7 Bernal. Ele tem acesso com o 7. Ele tem acesso com o Valentino Rossi. É isso aí. Ele tem acesso... Então, cara, é muito legal ver o respeito que ele tem em essas amizades. Coisas que a gente não vê como pilotos que você... O próprio Stoner, cara. O Stoner é um cara que não tem acesso. Muito. Ele é meio bicho grilo, entendeu? Ele é meio bicho grilo. Mas... Porque ele não quer e porque ele sempre foi muito crítico ao MotoGP em si. A política com o MotoGP. Foi um dos motivos que levou ele a parar, né? Sim. É, cara... Mimimi. Mimimi. O famoso mimimi. Também, ó. Também tem esse outro motivo aqui, né? Ó. Esse aqui, né? É. E aí Obrigado.